O menor preço pra você economizar é na loja que tem de tudo. Sônia Variedades, a que tem material escolar com preços imbatíveis. A volta às aulas vai ser muito mais divertida e mais barata. Compre e economize. Cadernos, mochilas, agendas, tudo em material escolar e escritório. E aproveite para conhecer a nossa sessão de brinquedos de todas as marcas e modelos, inclusive educativos. Uma loja ampla, moderna e atendimento padrão. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões. E se você quer ficar por dentro das nossas novidades, acesse nosso Instagram na internet. Por isso não esqueça, volta às aulas de verdade é na Sônia Variedades. Aqui tem de tudo um verdadeiro mini shopping.